Por acima de tudo o amor Bem, agora no terceiro bloco Nós vamos ter a felicidade e a alegria De receber duas mulheres Que são também coordenadoras E que amam fazer o trabalho Com detalhes e com tanto amor Que sempre nos embebeda A forma que elas trabalham Com aquela percepção de detalhes De mínimos detalhes no que fazem Eu estou aqui à minha esquerda com a Lara Menegon Que é coordenadora de Alvorada Tocantins E estou aqui à minha direita Com a Iva Aparecida de Oliveira Que é coordenadora de Bernardo Sayon Isso, Bernardo Sayon Tocantins Bernardo Sayon Tocantins Ambas fazem parte há muito tempo já dessa família E é muito interessante a gente estar podendo em três blocos Apresentar o que tem no coração dessas pessoas Que faz elas sentirem vontade Sentirem responsabilidade Assumirem compromisso E motivar uma região Uma cidade Porque eu não sei se elas vão poder dizer Se é só na cidade delas Ou se é de uma região maior Que é a cidade delas Que elas fazem As campanhas delas De fazer os eventos, os leilões Ou o que mais que elas fazem Por isso que nós estamos convidando elas Pelo fato de estarmos em convivência De fraternidade De todos os estados Todos os municípios Estarem se reunindo conosco aqui Agora dia 21 de outubro E nós estamos tendo a oportunidade Então de saber O que tem no coração dessas pessoas Até eu mesmo que já sei Eu gosto de ouvir de novo Porque me motiva Me renova Então imagina que vocês não sabem Vocês podem ficar ricos Vocês vão gostar de saber O que tem no coração dessas pessoas Como é que elas têm força De motivar uma região E fazer os compromissos Que elas executam lá Eu vou começar com a Lara O que que Lara Você poderia deixar explícito Para as pessoas entenderem Que motiva você Ter uma responsabilidade De coordenar O seu município Alvorada E você liderar A motivação para uma comunidade Henrique A semente do Hospital de Amor Foi plantada em Alvorada Em 2017 Pela primeira coordenadora Nossa, a Kézia Com os passos que salvam E depois ela teve que deixar A coordenação Por motivos pessoais E eu assumi esse ano E desde lá A gente vem fazendo os leilões Fizemos já quatro leilões Esse ano foi o nosso quarto leilão E toda a renda do nosso leilão Que a gente arrecada no leilão Ela é mandada para o hospital líquida A gente faz um evento Antes do leilão Que chama Feijó Amor É uma feijoada com pagode E a gente arrecada o dinheiro Para custear o leilão A despesa do leilão Relativamente é pequena É pequena A despesa nossa maior É buscar o gado Recolher o gado Que é o frete Combustível Que isso aí E enfim As outras coisas aí A gente vende o almoço Como os outros A nossa despesa maior É para arrecadar o gado É uma região É uma cidade De uns 10 mil habitantes Mas a região é grande Então às vezes Tem que ir buscar Um bezerro longe Mas a gente busca Entendeu Tudo que é doação Um bezerro Um porco Enfim Tudo é buscado Então a nossa despesa maior É essa do leilão E aí o leilão todo É com o dinheiro Da Feijó Amor Muito bem Mas o que motiva O seu coração A fazer isso Então é Hospital do Amor É a primeira vez Que eu venho aqui Hoje eu tive o prazer De conhecer por fora Por dentro não E é uma coisa Que envolve a gente É um amor assim Quando você vê O sofrimento Eu falo que o ser humano Ele veio na terra Para ajudar o outro Ajudar o próximo E eu acho que Dentro do hospital O que a gente vê O que as histórias Que a gente vê Nós temos pacientes De alvorada Que estão sendo tratados aqui É uma coisa muito estranha Você explicar isso Dentro do coração O amor que te envolve As ações que você faz Cada ação que você faz Você pensa lá naquele doente Naquele paciente Naquela criança Que está lá Que você está ajudando Impressionante É Porque tem que ter Uma motivação Dentro do coração Porque senão Você faria uma vez E tá bom Já fiz Isso O Iva Como é que você explica A motivação O compromisso A responsabilidade De sentir vontade De ter tanta criatividade Organizar um grupo de amigos Uma comissão Para fazer leilão Doutor Henrique Permita eu te chamar assim Porque na arte do amor Na arte do amor O senhor é doutor Ah bom No amor pode ser Então Eu quero dizer Que a minha motivação Também É porque o meu coração Também transborda De tanto amor E o que me trouxe A esse trabalho Foi em 2016 Quando eu cheguei Até aqui com minha mãe Uma idosa De 74 anos de idade Com fibrosarcoma Que foi detectado Em Araguaína Quando os médicos Estimaram no máximo 90 dias de vidas Para ela Então eu fui trazida Pela dor E depois inspirada Pelo amor e a gratidão Gratidão a Deus Sobretudo E pela existência De um homem raro Que só de conhecer A sua história Já nos inspira Enfrentar tantos obstáculos Tantas perseguições Para desenvolver um trabalho Tão benéfico E tão humano Minha mãe então Foi curada E até hoje A minha mãe está Boa Perfeita Ela vem aqui ainda Apenas para ser avaliada Fibrosarcoma Quando Então O médico que atendeu Diz que de 10 mil pessoas Que são acometidas de câncer Apenas uma Tem o tipo de câncer Que a minha mãe Aos 74 anos de idade Foi curada Neste conceituado Sagrado E único Instituição De amor Que faz muito jus A esse nome As histórias Que Eu já sabia Praticamente De um pouco De histórias De cada lugar De cada pessoa Mas a gente Renovar Saber as histórias Até para a gente Mesmo É É uma adrenalina É uma Força De você perceber Que A concepção Profunda Que as pessoas Têm É É por ser tratado Por amor E aí A honestidade Fazer o que tem que ser feito Pelas verbas do governo Jamais se faria Não tem condições O governo hoje Paga 21% É Tive essa semana Com o presidente Lula Mostrando que Quando ele seceu do governo Ele Em 2010 Pagava 70% De quanto custava Tratamento de câncer Ele está voltando E eu falei Olha presidente O senhor está pagando O senhor herdou Agora só paga 20% Falta muito dinheiro As filas Das pessoas Que estão na fila Em função Porque quanto mais atende Mais buraco secava Mais fundo Vai o problema Nós somos uma exceção Por causa desses anjos Que vocês estão vendo aqui Que são enviados por Deus Para ter sentimento De fazer O ato Delas fazer Os eventos É um ato De amor Porque tem que suportar A humilhação Tem que largar A vida própria Os afazeres Em prova de pedir Pedir ao próximo Para ajudar o próximo Por isso que é bonito Ouvir Por que que elas têm Tamanha motivação Para fazer o que elas fazem A mim mesmo Isso é muito rico Me ajuda muito Entender Que Todos nós Que somos temente a Deus Que Temos Uma gratidão Pela vida Enxergamos O sofrimento De nossos irmãos Eu acho que é isso Que faz com que A gente vê Pessoas impregnadas Mesmo como elas são Lara As pessoas estão Nos assistindo Sabendo que Você é de Tocantins As pessoas Tocantins Vão ter oportunidade De ver Esse programa O que que você Deixava de recado Para as pessoas Que não estão Ainda conhecendo Ou não conhecem E que possam Ainda vir Nos ajudar Henrique Eu falo que O hospital de amor É uma máquina A máquina do amor E ela Precisa de combustível Para funcionar Então eu falo Que nós Coordenadores Padrinhos Voluntários de amor Nós que abastecemos Contribuímos Para abastecer Essa máquina Então às vezes As pessoas Estão lá fora Se sentem Pô eu queria ajudar E não tem assim Tem vergonha Às vezes de chegar Eu mesmo Depois que eu estou Na comissão Que eu estou Como coordenadora Lara Eu queria ajudar É tão bom A pessoa Eu quero doar Eu quero ajudar Vocês não tem A tamanha Felicidade nossa Quando a gente recebe Uma 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 doação Que quer ajudar Então você que está ali fora Que às vezes está meio tímido Meio constrangido Que não Que ainda não teve Essa oportunidade Pode chegar Pode ajudar Eu falo que Essa máquina Não pode parar Esse aqui Tem que continuar E com a ajuda Nossa De cada um de nós É O exemplo está aí Consciência Do que cada um de nós Temos de ter De que Nós somos O combustível Dessa máquina O Iva Deixa uma Uma explicação Para as pessoas Que estão nos assistindo Elas querem saber De você O que Como é que você pode E como é que você realiza A sua equipe E a motivação Para Para todo ano Fazer uma ajuda Para o hospital Eu Conclamo A todas as pessoas Que estão nos ouvindo A Conhecer Porque tem como conhecer Porque a história Do hospital do amor Ela É passada Por meio de vários livros Inclusive Um que eu estou lendo agora Que Estou apaixonada Né E é O Parque dos Lobos Já está lendo ele Sim Quase concluí E acontece que Nesse livro Afirma tudo Que a gente Vivencia Lá nas nossas Localidades Eu quero Citar um Exemplo Com a minha própria Filha Que logo em seguida Foi diagnosticada Em Araguaína Com um câncer De útero E ovário Com estimativa De vida De apenas Cinco anos No máximo E Deus Mais uma vez Me trouxe aqui Com ela Que eu disse Só depois Que eu passar Pelo maior E melhor Centro Oncológico Da América Latina Que Deus me permitiu Conhecer Que eu vou então Abrir mão Para que ela faça Esse procedimento Que caso eu não Consiga fazer lá E ela veio Ela veio aqui E para minha surpresa Ela não tinha Nem câncer E nem Era um cisto E era também Uma Níquel 3 Que era um indício Porém não era câncer Ainda Inclusive foi atendida O livro fala muito Da medicina privada Que enxerga A oportunidade De Capitalismo De faturar Em cima E potencializar A doença Para faturar Mais É muito triste A história Mas você está Vivendo Viveu essa experiência Então Inclusive O médico Ela tendo um plano De saúde Esse médico Cobraria 3 mil reais Que seriam Seus honorários Médicos Para mutilar A minha filha Sem ter câncer E aqui Ela foi atendida Porque tem um projeto Magnífico Do hospital Que eu só vim conhecer Através dessa oportunidade Que é aquele Da Preparação Dos médicos Lá pelo IRCARD Pela videolabroscopia Isso Medicina robótica A minha filha Foi privilegiada Como Cobaia Né É Assim É Que fala E assim Eu me senti Mais uma vez Privilegiada Por Deus De ter vindo aqui E tudo isso É que me motivou E eu quero também Motivar Todas as pessoas Que estão nos ouvindo A saber que Eu não conheço E tenho certeza Que não existem No nosso Brasil Uma instituição Tão séria Tão voltada Para o ser humano Que faz um tratamento Eficiente Diferenciado Pelo amor E respeito Com o próximo E isso eu vi aqui E gostaria Que as pessoas Que nos ouvem Enfrente Qualquer barreira Para ajudar Esse hospital Porque nós sabemos Também Sra. Henrique Que existe A desmotivação De pessoas Para virem para cá Por parte de médicos Sim Que dizem que aqui A medicina é tão igual Ou pior Coisas que eu já ouvi dizer Que é estarecedor Mas aqui É o melhor Porque eu tenho A Terceira experiência Que por capricho destino Agora o meu esposo Foi cometido Com câncer de laringe Inclusive Eu gostaria De deixar aqui Como sugestão Também Uma campanha De prevenção Contra o câncer De cabeça e pescoço Nós focamos mais No útero E na mama E na caminhada Passos que salvo Que nós fazemos também E essa parte aí Que é muito Sem dúvida O que ela está vivendo Uma experiência Quer dizer Na família A dona Ivan Teve três oportunidades Na família De conhecer O sentido Da medicina Privada Enxergar a maneira De fazer o paciente Ser uma fonte De dinheiro E não ser uma fonte De amor De pensar Como seria o certo Os valores Das duas aqui Faz com que vocês Possam entender O que tem no coração Que tem na Na alma Dessas pessoas O sentimento De ajudar Por isso que o Astor do Amor Quis apresentar Para vocês A história De pessoas Que amam Ajudar o Astor do Amor Acho que o programa Foi muito rico E vocês conheceram De fato Os anjos Que nós temos Enviado por Deus Estão aí Nesses três blocos Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo Amor Ajudar ao próximo Ajudar ao próximo Ajudar ao próximo Ajudar ao próximo